O que está acontecendo com a educação? As criancinhas, os nossos cordeirinhos, ficam aos cuidados da igreja uma hora por semana e aos cuidados da escola oito horas por dia. Porque às vezes a gente deixa as crianças oito horas por dia na escola. E sabe o que estão fazendo com as nossas crianças nas escolas? E eu vim aqui dizer isso para você, Igreja Evangélica Brasileira, Igreja Evangélica aqui de Campo Grande, especialmente essa igreja. Se as outras não derem ouvido a tudo que nós falamos hoje, que pelo menos essa dê. Estão detonando as nossas crianças. Eu posso falar as palavras? Pode rasgar o verbo? Sim, eu vou falar. Ele está mandando. Ele está mandando. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo nas escolas, irmão. Pode mostrar os próximos slides. Irmãos, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, eu não vou dizer o nome da prefeita. Juro para vocês, eu não posso falar o nome dela, nem que ela é do PT. E também não posso falar que ela é ex-esposa do Suplecy. E nem posso falar que ela é ministra da cultura. Essa mulher, quando era prefeita da cidade de São Paulo, irmãos, ela gastou dois milhões de reais com aquele grupo, o grupo GTPOS, para ensinar sobre ereção e masturbação em bebês nas escolas. Dois milhões de reais. Porque chegou à conclusão, há um grupo de especialistas, e esse grupo começou lá na Holanda, lá na Europa, e já está influenciando que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos sete meses de idade. Inclusive, na Holanda, os especialistas, esses homens que são grandes especialistas, que fizeram não sei quantas universidades, eles ensinam que o menino tem que ser masturbado com sete meses de idade, para que quando ele chegar na fase adulta, ele possa ser um homem saudável sexualmente, e a menina tem que ter a vagina manipulada desde cedo, para que ela tenha prazer na fase adulta. E essa prefeita fez isso. Lá na Holanda, eles estão até distribuindo uma cartilha, ensinando os pais como massagear sexualmente as suas crianças. Isso está acontecendo no Brasil. Isso aconteceu em 2004, mas ficou lá na prefeitura de São Paulo, não. Irmãos, eu até hoje falei aqui, eu quero desafiar vocês, pais, qual foi a última vez que vocês abriram a mochila da escola dos seus filhos? Qual foi a última vez que você leu e você conferiu o livro didático que seu filho está lendo e estudando na escola? A gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Nós estamos muito ocupados. E essa questão, irmãos, da modernidade, da pós-modernidade, nós vamos ter que estar nos revendo algumas coisas. A igreja e os crentes estão deixando a educação dos seus filhos por conta do Estado. E agora é lei, foi promulgada agora há poucos dias, que vai ser obrigatório a criança ir para a escola a partir dos 5, 4 anos de idade. Nós estamos enfiando os nossos filhos na escola cada vez mais cedo. E o que me assusta é que tem muito crente querendo o tempo integral. Não quer só a partir dos 4 anos, não. A criança tem que ficar o dia inteiro. Dá trabalho criar filho, então vamos jogar os filhos nas escolas. Igreja evangélica. Deus está nos chamando para a gente fazer uma revisão de valores, para fazer uma revisão de conceitos.